E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, tá o DLAST trazendo um super vídeo para vocês e uma super build de golpeadora atualizando as builds aí das intensificações heróicas, dessa vez a Gélida de golpeadora sem muita relação, como sempre. Deixa o seu gostei, partiu para a build, vamos lá. Vamos lá, builds de golpeadora, caos e entropia. O louco é a golpeadora do Cronovoro com amok, catalisador especial, queda titânica, mod placa ciclônica. Vinculei, é claro, a arma do Alira porque vai ser escudo com dano, tá? Coloquei a unicélula bastião, lanterna do Skarn com catalisador, capacete desse tempo com predador, peitoral aqui do Frax com galvanizado, luva do Torgadouro com dominação e bota do Frax com galvanizado. É, não é uma build fácil de se fazer, tá? Tem muita coisa lendária, mas na altura do jogo que a gente tá, muita gente tá avançado, então vai ser tranquilo. Os elixires, mãos rápidas, frenesi e mãos pesadas. O elixir vai ajudar bastante os mãos pesadas para a gente ativar aqui o dominação, vai ser muito fácil junto com o especial aqui, queda titânica, que ele bate palma na frente do behemoth e dá bastante dano atordoante, então vai ser dano, dano, dano. É isso, simbora! Essa é a configuração de Amps que eu tô usando pra essa build, tá? Lembrando que você tem que upar aqui o Wills, isso é bem importante pra gente ganhar dano atordoante, e principalmente aqui a Dama da Sorte, golpes de sorte, né? Pra gente ganhar 15% de chance crítica. Eu desativei esse aqui, porque no último vídeo eu tinha escolhido esse aqui porque eu queria fazer ferida, não quero mais fazer ferida, só quero quebrar e dar dano no behemoth. Vamos lá! Olha lá, intensificação heroica gélida. E o pessoal que assiste as minhas lives sabe que, cara, a golpeadora não é a minha arma favorita, inclusive ela tá em último da lista. Ela é uma das armas mais fortes do game, tá? Mas a gameplay dela é muito repetitiva. Vamos pegar aqui o Avatar da Destruição. Então, por isso que eu não curto a golpeadora. Você tem que usar o primeiro golpe, aí depois encher. É uma gameplay muito mecânica, então eu não gosto de gameplay assim. Eu gosto de gameplay solta. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Enche o primeiro, aí consome. Enche o segundo, consome. Isso aí, cara, é muito chato. No começo é legalzinho, é bacana, mas depois se torna chato a gameplay. Sacou? Vou trocar o glifo aqui. É bem importante. Vamos lá. Vou soltar aqui o... Eu já até esqueci o nome dos... É os mantras, né? Agora a gente solta o especial. Viu que dá bastante dano atordoante, né? Cara, é muito tempo que eu não jogo de golpeadora, então... Me perdoem a minha falta de habilidade com a própria. Vou encher a vida aqui só pra garantir. Pode usar, pode encher a vida de boa. Não tenha vergonha, não tenha medo de usar ali, não. Às vezes o berriment até deixa você fazer isso. Caraca, a esquiva do Red tá nice, meu irmão. Porque eu tô com uma build... Eu tô com muita coisa sombria... E aí o dano fica como? Fica sinistro, né? A gente toma muito dano. Outra coisa que eu não gosto da golpeadora... É que os golpes têm que ser muito próximos, né? Você tem que estar colado demais no berriment. Então... Isso aí é complicado. Aí já entrou a dominação. Aí a gente já faz a sequência. Vamos trocar o glifo aqui. A gente já tem que fazer de novo toda aquela sequência. Eu vou finalizar esse Reza Kiri aqui daqui a pouco. Tô de volta. Pra finalizar... O Reza Kiri... Tá doido. Lembra lá esse vidro aqui. Sabia que eu ia tomar uma porrada. Vou tomar um... Vou dar o glifo, cara. Ih, vou morrer. Que sim. Vamos lá. Eu usei um Elixir, cara. Pra acabar lá com ele. Porque... Ele é muito chato. Por isso que eu usei... O Elixir. Pronto, vamos lá. Ele não para quieto, cara. Ah, ele fica soltando os bagulhinhos dele. Ah, ele tá de sacanagem que pegou isso aí no final. Caraca, que mentira, velho. Cara, é a golpeadora... Assim, eu não gosto da golpeadora sem velocidade, cara. Ela fica muito estranha. Usar os Amps. É claro que a gente vai pegar o Executor, né? 20% de dano. Vamos lá. Aqui... Eu já vou usar o Elixir. E a gente vai focar... No Rift Stalker, tá? E o Rift... A gente tá aqui com arma... A gente tá com arma radiante, né? O que é isso, velho? Os bichos tão... Os bichos tão se... Juntando... Olha isso, cara! Que porradão que o Panga me deu! Tô vendo nada, então eu vou... Sair de pé. Pera aí, Panga! Acabei de fazer isso. Vou trocar o Glico. Maravilha! Pega o Glico dele. Puxei aqui no Panga. Solta nele. Ah, desgraça! Ai! Morri! Tem ele! Pá! Vou finalizar esse Rift Stalker aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Vai finalizar o Rift! Põe já! Caraca! Foi até rápido! Vou botar aqui no Panga. Vou encher tudo aqui. O Panga vai ser de boa, né? O Panga é show de bola! Vou botar na cara dele. A gente tem o Danator do Homem. Finalizar ele e daqui a pouco eu tô de volta. Ah, finalizar o Panga! Cara, eu acho que não devia nem cortar essa parte porque foi tão rápido. O Panga era tão tranquilo de golpeadora, cara. Fechei um pouco a vida aqui. E cara, aquele Rift lá foi chato, hein? Mais 1.500 de escudo, tá bom, hein? Usar os Amps! Claro que eu vou pegar 15% de dano. O outro dá 30%, mas você tem que ficar parado, né? Esse aqui é mais safe porque você pode ficar em movimento. E é melhor 15 em movimento do que 30 parado, né? Tá, vamos enfrentar aqui o Naizaga. Procar o Glypho já. Voltar aqui que ele vai vir. Derromper ele. Já entra a dominação. Já vai. Enchendo tudo logo, rápido. E solta o especial aqui no bracinho dele, ó. A gente dá mais dano. E entrar o dano atordoante também. É isso. Se quiser usar elixir, usa. Se não quiser, não tem problema. Finalizar ele. Daqui a pouco eu tô de volta. Finalizar aqui o Naizaga. Cara, eu nem usei elixir, cara. Acho que não tem necessidade de usar elixir, não. Foi tão fácil. E... Vocês estão vendo aí que eu... Tô indo de boa. De boaça. Sem usar elixir. Só acertando a marquinha dele. Muito tranquilo, cara. Sem usar elixir. Cara, pegamos S sem usar elixir. A Izaga... É muito tranquilo. Vamos encher a vida aqui. Tinha até esquecido. Não usei elixir. Não usei nada. Não enchi a vida. Vamos aos Amps. Cara, aqui eu acho que eu vou pegar... Hora final. Justamente pra gente ter aquela velocidade de ataque. E aqui a gente deu sorte que veio o Gnasher e o Kill Shot. Só vamos. Tá. Aqui eu já vou usar um elixir logo de começo. Porque o Gnasher ele é bem chato. Então... Já quero me livrar desse Kill Shot o mais rápido possível. Ô, louco. Eu esquivei e pegou em mim. E a gente se livra logo desse Kill Shot. Não vou nem cortar. Eu acho que vai ser de boa. Pega em mim não. Pegou. Parece que o B-Rimit calcula, né? Parece que ele calcula. O golpe vai pegar em você. Vai ficar nervoso? Cadê mole? Consumiu o bagulho, ele... Ó. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Nossa, não caiu. É que ele ia cair, cara. Vou soltar logo aqui só pra me aproximar. Ô, bolinha bendita, hein? Vou botar ele. Ah, isso tá pegando de muito longe, cara. Acabou o elixir. A gente tá sem estamina. Eu gosto de usar muito dash, cara. Esse dash é muito bom da golpeadora, cara. Se você ficasse invulnerável, ia ser bem roubado. Deixa que não ia pegar. Eu tô meio que ignorando o Gnash. Não sei se vocês perceberam, né? Tava ignorando ele pra justamente matar logo o Kill Shot. E aí a gente ficar só com um. Tá de perto. Enche a vida só pra garantir. Nem precisava. Vamos encher esse aqui que é o mais difícil, né? Do golpe forte. Agora é sucesso. Não precisa nem usar elixir, cara. Vou finalizar ele. Daqui a pouco tô de volta. Finalizar aqui o Gnash. E, cara, esses bichinhos aí, os cuspidores, cara. Tá enchendo o meu saco. Olha isso. Eles que tão me atrapalhando. Toma. Só vamos. Tem que encher a vida. Ô, louco. Sutileza destrutiva. Cara, a gente poderia escolher entre o manto e a sutileza. Mas, cara, sutileza. Mais 50% de dano crítico. Não tem como. Vamos lá. Vamos enfrentar o Oscar. Ah, bastante Oscar. Enfrentar ele. Elixir de velocidade. De dano. E de atordoamento. Vamos mandar aqui pra ele saber quem é que manda. É ele, pelo jeito, né? Trocar o glifo. Já tem que trocar o glifo de novo. Caramba. Esse glifo aqui fica trocando direto, né, cara? Já correu atordoado? Ah, o Oscar. Apertei o botão errado. Quadrão red de qualidade. Ó, eu fico pulando sozinho. O Oscar fica me levantando. O lance aqui é não parar de bater nele, tá? Aqui eu dei mole bastante, né? Não parar de bater. Corre. Como eu estou fazendo agora, né? Ficando sem bater nele. É que ele não quer, cara. Ele não quer brincar. Olha isso. Olha isso. Eu estou montado em cima dele, cara. Ai, caraca. Caiu atordoado de novo? Isso. O lixio, eu acho que já está acabando. Corre, corre, Berg. Tem 500 de escudo. Calma. Vamos que bater. Mais cuidado. Cuidado. Caraca, ele está me acertando tudo. Estou sem estamina, cara. Vou pegar a estamina para poder. Está de filso. Está de filso. Vou tocar aqui o... Vou te bater, Oscar. Olha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha. Temos que bater nele. Olha a ulceração. Vamos. Elixir. Fora. Tá, mano. Vamos. Fica nervoso. A ulceração está subindo. Então, fica nervoso. Tá tudo certo Ele vai cair atordoado Vai ganhar escudo E vai batendo nele Sem parar Ele já correu de novo Cadê o Glyph? O Glyph tá certo Ah, ele me atrapalhou, chat Fala o chat por causa da Arlai Desculpa aí Eu ia deixar o Glyph ali onde ele tava pisando Ih, rapaz, deu ruim Deu ruim porque Ah, interrompi Vou usar a seringa com mó vontade Cara, é difícil você interromper o Oscar, né, cara? Mas eu quis fazer isso É que tem o desafio também, né? Da maestria, então Aí eu faço isso também Aí vocês podem ver que eu tô brincando aqui com o Oscar A ulceração Tá lá embaixo Vamos correr Ai, que você está ali, né? Elixir Cadê o Elixir? Acabou agora, Elixir Vamos lá Pronto E agora vamos finalizar O Oscar Brincando com o Oscar Heróico O que é que eu ia? Eu sou muito fácil e muito easy Usei seringa Brincamos, se divertimos E é isso Tá aí Build de golpeadora Sei que muita gente tava querendo Super, super fácil Heróica Gélida Muita gente passa mal Pra essa intensificação E a gente passou brincando Se divertindo Tudo lá Pegamos S No Naizaga Sem Elixir 24 minutos Ótimo tempo Muito obrigado por todo o apoio Não esquece o gostei, tá? Isso ajuda muito o meu trabalho E quer dar aquela força insana demais Quer ajudar muito o canal Então Não esquece de usar a tag Epic, né? Do canal Headshot RJ Tudo maiúsculo, tudo junto Headshot RJ Maiúsculo, tudo junto Não esquece de baixar o personagem Na loja do Dautilus Pode usar no Fortnite Jogos da Epic Store Isso antes das compras, tá? Tem que ser antes das compras Pra dar aquela força insana Muito obrigado por todo o apoio A gente se vê no próximo vídeo Dautilus Valeu nozes Fui